Olá amigos do canal Questiones, tudo bem pessoal? Espero que bem. O assunto que nós temos que falar hoje envolve a questão da geopolítica e o documento vazado da Alemanha. Isso mesmo, um documento que mostra que a Alemanha está se preparando para um conflito. Então veja, já sai totalmente daquele campo de, ah, você está com teoria, você está especulando, você está achando, etc. Não, agora tem algo ainda mais plausível, né? Eu fiz um vídeo já sobre isso, só que agora a coisa ganha mais força. Porque tem um próprio militar americano, que eu vou te contar já quem é, que fala sobre isso, né? E também como a própria China está se preparando e outras nações. Se você olhar hoje o xadrez geopolítico, você vê que não precisa ser especialista para ver o que está acontecendo. Que nações estão buscando se preparar para um possível conflito mundial, tá certo? O que ninguém deseja e é um dos maiores temores da atualidade. E muitos especialistas dizem que estamos num momento aí mais perigoso pós Segunda Guerra Mundial, pós Guerra Fria também, né? Então as pessoas estão realmente acreditando que isso pode ocorrer. E quem daria o start segundo, aí, essas pessoas, seria Vladimir Putin. Será? Vamos entender, então. Nesse vídeo fica até o final. Eu antes só tenho um recado de 19 segundos para você. Não pula não, escuta aí o que eu tenho para te dizer. Imagine viajar pelo mundo e ainda de onde você estiver, fazer dinheiro em dólar. Um sonho, né, gente? Pois é, hoje eu vivo um sonho e eu quero compartilhar a mesma oportunidade que eu tive com você. Você vai ser capaz de ganhar em dólar sem precisar ir para os Estados Unidos ou falar inglês. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo e até mesmo, é claro, do Brasil. E para isso, você só vai precisar disso aqui, ó. Um celular, certo, gente? No final desse vídeo, então, eu vou te contar. Fica até o final. Recado dado e você vai ficar até o final que eu sei. Então, gente, olha só. Os temores da Alemanha de que Putin possa iniciar a Terceira Guerra Mundial são justificados. E Vladimir fará o impensável se sentir que a OTAN não está preparada. Quem está falando isso? Ex-comandante das forças dos Estados Unidos na Europa. Depois que planos secretos de Berlim para enfrentar o ataque russo foram divulgados, revelados. Então, veja. Então, presta atenção. Muitas pessoas, às vezes, aparecem e falam assim, Pô, Renato, você está aí com sensacionalismo, você está noticiando a desgraça, etc., esperando a desgraça. Não, não é isso. O próprio governo alemão está com documentos, treinamento, armamento, está se armando, se preparando. Aí nós falamos, nós é que estamos errados, forçando a barra, etc. Não, gente. Estamos mostrando a realidade do mundo. O mundo real é esse. Onde políticos e quem controla os políticos fazem esses conflitos, né? E quem paga no final? É o povão. Essa é a verdade. Então, veja o que diz aqui a matéria do Daily Mail, ó. Os receios da Alemanha de que a Rússia possa lançar uma guerra total são justificados, segundo o antigo comandante europeu do Exército dos Estados Unidos, que acredita que Putin fará o impensável se suspeitar que a OTAN não está preparada para a guerra, né? O tenente coronel reformado, Ben Rhodes, diz acreditar que, se as nações não levarem a ameaça da Rússia a sério e agirem em aliança, então a Terceira Guerra Mundial poderá desenvolver-se em apenas 18 meses. Então, este seria o prazo final que o comandante aí está dando. 18 meses. Então, ano que vem aí, tá certo? Seus comentários foram feitos depois que documentos secretos do Ministério da Defesa, alemão, delinearam um guia passo a passo do juízo final. Olha isso, gente. Preste atenção. Não é eu que estou inventando essas palavras. Tá aqui, ó. É o próprio site, o próprio documento falando. Do juízo final. Sobre como a Rússia poderia transformar o conflito na Ucrânia em uma batalha ainda maior. Os planos vazados, publicados pelo jornal alemão Bild, revelam em detalhes o caminho para uma Terceira Guerra Mundial, com Putin usando a Bielorrússia como plataforma de lançamento para uma invasão, como fez em fevereiro de 1922, para a guerra na Ucrânia. Kevin Ryan, um brigadeiro-general reformado dos Estados Unidos, concordou que a ameaça era real, acrescentando que a OTAN não se preparar poderia convidar uma guerra. A divulgação dos terríveis documentos ocorre poucos dias depois de um ministro da Defesa Civil da Suécia ter alertado que o seu país poderá enfrentar em breve a perspectiva de uma guerra, instando os cidadãos a aderirem a organizações de defesa voluntárias em preparação para um ataque russo. Então veja, todos na Europa praticamente, vamos falar assim, os principais países, as principais potências, estão alertando que, olha, vai ter essa guerra, se nada for feito, se não tiver uma preparação e etc., se ele achar que pode, ele vai fazer um ataque. De fato, o Putin conseguindo a Ucrânia, ele pode não querer parar apenas ali, isso é uma realidade. Ainda mais se sentir ameaçado pela OTAN como está ao seu derredor. Bom, aqui tem, eles fizeram todo um organograma mostrando como que seria e tal, como também aconteceu na Ucrânia, e ele vem dizendo aqui, Mas Ben Hodges, que comandou o exército dos Estados Unidos na Europa entre 2014 e 2018, sublinhou que uma perspectiva de uma guerra total só aconteceria se a Rússia sentisse que a OTAN não está preparada ou unificada. Ele disse, Eles, a Rússia, apenas respeitam a força. Se sentirem alguma fraqueza, continuarão avançando. Se o fizerem, foi porque avaliaram que não estávamos preparados ou unificados dentro da aliança, ou que não tínhamos munições adequadas ou a capacidade de nos movermos suficientemente rápido. Mas se estivermos preparados, eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Acrescentou que, embora possa parecer assustador, os planos delineados pela Alemanha demonstram que estão a levar a ameaça a sério. A melhor maneira de evitar que uma guerra aconteça é demonstrar que estamos preparados para ela. O Reino Unido sempre esteve consciente da ameaça da Rússia, mas agora a Alemanha está a perceber que isto é algo que só vai piorar se não estiver preparado. Portanto, a prontidão, com todos os equipamentos e capacidade adequados, é exatamente o que as nações deveriam fazer. E a Alemanha está fazendo isso, né? E ele acrescentou, se a liderança civil não achar que há uma ameaça, não será capaz de agir com rapidez suficiente. Nossos líderes deveriam falar conosco como adultos. Isso não significa que você seja um alarmista. O próprio cara falando, ó, comandante militar. Significa que você está tomando precauções, que é exatamente o que deveríamos fazer. Nisso aqui ele está certo. Na verdade, os líderes da defesa da Alemanha também estão levando a sério a ameaça de Moscou com a Bundeswehr a preparar-se para um ataque russo híbrido no flanco oriental da OTAN no verão de 2025. O documento secreto Aliança Defesa 2025 detalha como a Rússia mobilizará outros 200 mil soldados antes de lançar uma ofensiva de primavera contra forças ucranianas na primavera deste ano. Para a gente finalizar, ó. Rhodes acrescenta que no seu estado atual acredita que o Kremlin não é forte o suficiente para reunir forças armadas e equipamento necessário para prosseguir com uma guerra total nesse momento, né? Então, gente, veja, pessoas aí que são especialistas, comandantes, o cara pelo menos sabe o que está falando, né? Ele está alertando. Enquanto o mundo, ele está o quê? Com vários flancos acontecendo, várias guerras e rumores de guerras, né? Ataques iranianos abalaram o consulado dos Estados Unidos na cidade iraniana de Erbil. Arrebentou. Vocês ficaram sabendo disso? Foi, se não me engano, anteontem. Enquanto imagens aterrorizantes mostram quatro mísseis balísticos explodindo em um complexo próximo, que afirma ser o quartel-general de espionagem israelense. Quatro civis foram mortos. Então, o Irã fez esse ataque, né? Está por trás, lá em Erbil. E acabou tirando a vida de várias pessoas. Eles dizem que tinham pessoas do Mossad lá e tal, né? Então, imagens, ó. Olha lá, ó. Então, eles fizeram os ataques ali. Nessa que eles dizem que é uma resposta, né? Então, o Irã, você pode ter certeza que muito em breve vai chegar a hora dele. Vai chegar a hora dele. E isso é algo que está... Não é uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer um conflito com o Irã, liderado para os Estados Unidos e Israel. Você pode ter certeza disso. E, ó, o próprio Daily Mail noticia também, ó. De novo. Então, veja. Primeiro título deles aqui, ó. Para você ver que não sou eu que estou forçando a barra, nem nada disso. Terceira Guerra Mundial, está vendo? Falando da Alemanha. E outra aqui, ó. Temores da Terceira Guerra Mundial, enquanto Xi Jinping expurga os militares da China e traz generais dispostos a ir para a guerra em um movimento que poderia levar à invasão de Taiwan e arrastar os Estados Unidos para um conflito global. Então, Taiwan já foi avisado. O próprio Xi Jinping estava nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos hoje está bem fraquinho politicamente, vamos dizer assim, né? Ó o Joe Biden. Joe Biden... É piada. Xi Jinping foi lá dentro dos Estados Unidos, se reuniu com o Joe Biden. Aí, se eu não me engano, foi em São Francisco. Se você olhar no meu Instagram, arroba Renato GVBR, você vai ver lá como que São Francisco está. Jogado às drogas, sabe? Moradores de rua, criminalidade alta, sabe? As ruas tudo suja. Se eu não me engano, foi lá. Nessa cidade. Se não foi lá, é uma ali perto, que estava na mesma situação. Aí ia receber o Xi Jinping. Sabe o que os caras fizeram? Limparam tudo, como se fosse o rei dos Estados Unidos chegando para mostrar, olha como está tudo bonito e tal, né? E agora já voltou à normalidade. Então fizeram tudo isso para receber o Xi Jinping. E o Xi Jinping foi dentro dos Estados Unidos e falou na cara do Biden que Taiwan é inegociável e eles vão tomar Taiwan. Falou na cara do Biden. Não usou essas palavras, mas disse isso para ele. Tá certo? Então é uma questão de tempo. E agora teve uma eleição em Taiwan, vem ser o que? Candidato, mais uma vez, que é contrário à unificação com a China. E o que estão dizendo que foi o que? Um tambor aí de guerra. Então, ó, Xi Jinping está o que? Expurgando militares da China e está trazendo generais dispostos a ir a uma guerra. Numa medida que poderá levar a invasão de Taiwan e arrastar os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial, disseram analistas militares. O líder chinês, visto por muitos como um ditador, está tentando obter o controle dos militares, disse Gordon Chang ao Business Insider. Acrescentando, acho que ele está pensando que precisa de oficiais que estejam preparados para realmente lutar. De acordo com o Chang, Xi Jinping sente que muitos dos oficiais generais da China não querem lutar. Como resultado, disse ele, o primeiro-ministro chinês vê uma força liderada por um corpo de oficiais que é ambivalente quanto a ir para a guerra. Então, ele estaria fazendo essa troca de pessoal justamente pensando na invasão de Taiwan quando eles vão tomar Taiwan. Eles estão sempre fazendo exercícios, né, ali militares, visando essa tomada de Taiwan, que é o que muitos estão falando. É uma questão de tempo, né? Quando vai acontecer uma guerra. E ali, o que vai ocorrer? Os próprios Estados Unidos vão estar envolvidos, porque eles vão ter, segundo o acordo que tem, que defender Taiwan. E aí, nós poderemos ver esse conflito nascer com China e Estados Unidos. Muitos especialistas, enquanto o próprio Gordon Chang, ele tem um livro aí, best-seller, escrito que é China está indo para a guerra. Ele afirma que é uma questão de quando. E ele vive postando no Twitter lá, né? Vamos orar, vamos orar, vamos pedir a Deus que impeça e tal. Porque é uma questão de tempo, infelizmente, por causa das políticas aí, os políticos desse mundo. Tá certo, gente? Bom, peço a você, como eu disse, que agora veja o recado que eu tenho aí para você, para que, nesse 2024, ainda dá tempo, você possa mudar a sua realidade. Como? Veja agora. Agora, como prometido, vou te contar como você pode ganhar em dólar e mudar totalmente aí o seu ano de 2024. Talvez você não acredite, mas olha esse caso aqui da Ana Oliveira. Ela disse o seguinte, Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Thiago. Então, quer entender mais sobre esse Clickbank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica aqui no link abaixo. O meu amigo Thiago vai liberar um treinamento gratuito para você entender como faz para ganhar em dólar pelo Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura e melhor, que paga em dólar. Então, vai lá e aproveita. Bom, agora que você viu, gente, a oportunidade está nas suas mãos. Só depende da gente. Se você fizer as mesmas coisas, como eu disse outra vez, que você fez o ano passado, não adianta reclamar dos mesmos resultados, de não mudar. Então, essa é uma oportunidade de você fazer algo diferente para você e mudar e se preparar para as coisas que virão aí nessa nova economia que está o mundo tudo digitalizado. Então, o primeiro link na descrição. Aproveite e mude o seu 2024 e comece a mudar a sua vida. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Aproveite e mude o seu próximo vídeo.